Ao andar pelas ruas na Europa, recordamos a vasta história que agora lemos nos livros. Reinos, guerras e arquitetura ganham vida aqui. Em muitos destes países também podemos ver que uma sociedade moderna e secular assumiu o lugar que antes a religião ocupava. Este trimestre vamos viajar até alguns destes países para mostrar os desafios e as necessidades da Igreja. Vamos conhecer pessoas que vivem nesta zona e vamos ouvir as suas histórias. Esta região do mundo era anteriormente conhecida como Divisão Euro-Africana, mas agora chama-se Divisão Inter-Europeia. Bem-vindo à Divisão Inter-Europeia. Esta região do mundo está constituída por 20 países. Hoje vamos dar atenção especial a Portugal, à República Checa e à Bulgária. Comecemos por Portugal. Portugal situa-se na ponta ocidental da Europa. É um país costeiro com belos castelos, paisagens pitorescas e animados centros urbanos. Portugal foi, outrora, uma potência mundial. Exploradores viajaram e estabeleceram colónias na América do Sul, na Ásia, em África e na Índia. O primeiro pastor adventista em Portugal foi Escal. A Igreja enviou-o em 1889 numa viagem pelo mundo a fim de traçar planos para o futuro trabalho missionário. Atualmente existem mais de 9 mil membros de igreja em Portugal que têm uma população de 10 milhões. Aqui a igreja está a fazer muitas coisas para partilhar a mensagem adventista com as pessoas. Um dos meios evangelísticos de que dispõem é o estúdio de multimédia, a Digital Way. Este estúdio produz programas destinados a partilhar o amor de Deus. São especialistas na produção de vídeo. Os programas que aqui produzem estão amplamente disponíveis online e têm um forte impacto no público. Mesmo com este grande esforço para levar as pessoas a conhecerem Jesus, ainda existem grandes desafios aqui. António Rodrigues é o presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Portugal e conhece bem estes desafios. Como Jesus fazia, é um objetivo de nos misturarmos com as pessoas, mas sempre com o objetivo, claro, de levar a Cristo, àqueles com quem nós contactamos. A abordagem que o pastor António Rodrigues partilha não é nova. É um reflexo do que Jesus fez quando esteve na Terra. Mas, com apenas um adventista para cada mil pessoas, partilhar a mensagem adventista continua a ser um desafio. Ora, por favor, pelas pessoas em Portugal. Vamos viajar para o interior, até à República Checa. Localizada no centro da Europa, a República Checa não tem mar. Praga, a capital, é bem conhecida por todo o mundo. Espalhados pela cidade, encontramos pontos de referência bem reconhecidos, como, por exemplo, a Câmara Municipal ou a Ponte Carlos. Esta ponte de pedra do século XIV liga os dois lados de Praga. Há 75 estátuas na Ponte Carlos. A arquitetura detalhada atrai aqui milhões de turistas, todos os anos. Por onde quer que olhamos, há evidências de uma forte influência cristã. Mesmo com antecedentes cristãos tão marcantes, a Igreja Adventista enfrenta desafios numa sociedade moderna. Estudos recentes demonstram que a República Checa é um dos países mais secularizados do mundo. Atualmente, há cerca de 10 mil Adventistas do sétimo dia na República Checa, numa população de 10 milhões e meio. Mikolas Pavlik é o presidente da União Associação Checoslovaca. Ele descreve os desafios e o que estão a fazer para ultrapassá-los. Um dos desafios da Igreja é criar uma estratégia evangelística para as cidades, que se centralizará no contexto em que as pessoas vivem, nas necessidades e sofrimentos, onde elas precisam de ajuda. Eles querem alcançar as pessoas no nível mais básico, tal como Jesus fez. Querem que elas saibam que Jesus cuida delas e que tem uma família na Igreja que também gosta delas. Grupos Adventistas por toda a República Checa estão a falar de Jesus aos seus vizinhos. Nas cidades grandes, como Praga, as igrejas de Burno e Olomot estão a incentivar os jovens a se envolverem no Ministério. A Juventude Adventista está envolvida num projeto chamado Estrada INRI. Este projeto tem como objetivo alcançar estudantes universitários. Os estudantes encontram-se para participarem de atividades sociais divertidas. Cristo é sempre o centro destas reuniões. Se lhes fizer uma visita, receberá um caloroso acolhimento por parte deste grupo. Mas há milhares de pessoas que não estão interessadas em participar em eventos relacionados com a Igreja. Ore, por favor, por estas pessoas e pela Igreja na República Checa. Ao viajarmos para o sudeste, para a Bulgária, encontramos uma cultura diversificada. A Bulgária está localizada no nordeste da Península Balcânica, o que faz dela uma interseção entre a Europa, a África e a Ásia. Por toda a Bulgária, a Igreja tem feito esforços constantes para evangelizar o povo romani. A Bulgária tem muitas comunidades romani, cerca de 400 mil ciganos romani vivem aqui, e os números continuam a crescer. Milen Georgiev é o secretário da União Búlgara. Ele fala sobre o objetivo da Igreja na Bulgária. Crescer e espalhar o Evangelho no seio deste grupo étnico. Estamos a ver que o povo romani está a viver um reavivamento, e as igrejas estão a trabalhar com mais intensidade, e muitas pessoas estão a frequentá-las. Estas comunidades romani estão abertas à orientação de Deus. Estão famintos pela mensagem e dedicam-se a Deus. Nos últimos anos, as igrejas adventistas de ciganos têm tido um crescimento significativo e esperam ter ainda mais. Ore, por favor, pelo trabalho que está a ser feito na Bulgária. Ore para que Deus possa usar estes obreiros e eles ensinem a sua mensagem às comunidades ciganas. Por toda a divisão inter-europeia, as pessoas têm fome do conhecimento de Deus. Milhões desejam algo mais do que este mundo tem para oferecer. Continua a orar, por favor, pelas pessoas em Portugal, na República Checa e na Bulgária, enquanto levam pessoas a conhecerem Jesus. Obrigado pelo seu apoio à missão. Legenda Adriana Zanotto